Pelo menos 15 alunos teriam ficado feridos após a queda do teto de uma sala de aula na unidade escolar Rosaura Muniz, em São Miguel do Tapuio. 27 alunos do terceiro ano do ensino médio estavam na sala por volta das duas e meia da tarde, quando o teto caiu. Vamos ver as imagens. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual José Furtado de Mendonça. Quatro estudantes inspiram maiores cuidados. A Secretaria de Educação enviou uma equipe ao município, inclusive a própria secretária, Regiane Dias, esteve lá, observando a situação da escola e vendo que providências devem ser tomadas. Vamos agora ao vivo à Secretaria de Educação com a Indira Gomes, que fala para nós quais são as providências e detalhe. As aulas não foram suspensas, não é, Indira? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Como você mostrou as fotos aí, o que aconteceu foi na escola Rosalba Barreto, que fica no município de São Miguel do Tapuio, a 270 quilômetros de Teresina. Era uma turma de ensino médio formada, então, por jovens e adolescentes e quatro deles tiveram que ser internados depois que aconteceu este desabamento. Facilitou muito porque a turma estava disposta em círculo. Então, o que caiu foi a metade do forro dentro da sala, mas como os alunos estavam em volta da sala, quer dizer, em círculo, naquele formato circular, eles foram pouco atingidos, digamos assim. 16 deles chegaram a ter ferimentos leves, quatro foram internados. Você mencionou que a Secretaria Estadual de Educação, o Regiane Dias, esteve lá com dois alunos que ainda continuam internados e precisam passar por exames complementares. Uma equipe técnica da Secretaria Estadual de Educação foi até lá para vistoriar o que aconteceu e algumas medidas já devem ser tomadas para evitar novas situações semelhantes. A gente conversa agora com o superintendente de gestão, que é o senhor Hélder Jacobina. Boa tarde, doutor Hélder. O que deve mudar a partir de agora? Boa tarde. Primeiramente, foi feita uma equipe lá para verificar justamente o que ocorreu. Essa equipe de engenharia vai constatar, nós não podemos também ser levianos e dizer o que foi que aconteceu, para verificar se as ações que realizaram lá, houve uma ampliação, por exemplo, lá, que todas as ampliações têm que passar pela Secretaria. Então, tudo isso está sendo avaliado, como é que foi feito. Inclusive, nós vamos baixar uma instrução normativa para prever que nenhuma direção de escola está apta a realizar qualquer reforma ou ampliação sem antes o corpo técnico da Secretaria autorizar com a equipe competente de engenheiros para poder verificar isso. Dizer que a deputada Regiane mostra seu compromisso e foi plenamente verificar o que foi que aconteceu lá, verificar em loco, está disponibilizando a equipe total da Secretaria de Educação, governo do estado, para dar o apoio necessário e a gente verificar. Foi se criada agora, juntamente com a Secretaria de Administração, a Comissão de Engenheiros que vão percorrer o estado do Piauí, verificando a estrutura dessas escolas também e ver o que que podem para evitar situações como essa posteriormente. A Secretaria de Escola tem 623 alunos, duas salas apenas foram atingidas pelo desabamento. As aulas continuam normalmente, serão transferidas para outra escola. Como é que está a realidade nesse município com relação a essa escola hoje? Veja só, a escola é uma escola grande, né? E essa escola, ela tem um espaço que foi esse que foi danificado, né? Duas salas. As outras salas estão em TACA, a equipe de engenheiros está lá. Não vai haver prejuízo, inclusive o local onde tinha essa sala de aula lá, nós vamos transferir para, se não me engano, a universidade, né? Que fica lá. E essa universidade vai ser realizada lá, essas duas salas de aula para os alunos, para não ocorrer prejuízo nas aulas. Como é que está o sistema emocional dos estudantes e da professora também que estava em sala no momento? Olha, eu não estive lá, né? Mas a gente crê, com certeza, deve ter ficado abalado. Até mesmo porque a gente sabe também que um fato ocorrido como esse assusta qualquer pessoa, né? E a gente se sensibiliza também com situações como essa e se coloca à disposição. Claro que a gente não pode aqui lançar culpado. Seríamos leviando dizer, ah, é culpa X, é culpa de Y. Isso é muito leviando a gente, num momento como esse, colocar situações como essa. O que a gente tem que procurar é solucionar o que ocorreu. Graças a Deus não ocorreu uma fatalidade. E prevenir futuras ocorrências como essa. Então, isso o governo do estado do Piauí já está fazendo para que evite situações como essa. A gente agradece a participação do senhor, superintendente de gestão, Helder Jacobina. E a gente volta aos estúdios com você, Amadeu. Obrigado, Indira Gomes. A gente volta aos estúdios com você, Amadeu.